Nós não fomos ensinados a lidar com as emoções, exceto a busca incessante da felicidade. E o que fazer com a tristeza? Com a raiva, com o medo e com a vergonha? Então o objetivo hoje é trazer um esclarecimento sobre todas as emoções e através disso trazer ferramentas de como lidar. Ao invés da gente se esconder das emoções, talvez em gastos compulsivos, em comer compulsivo, conseguir olhar com clareza para essas emoções e transformar a tua realidade consigo mesmo, com o outro e com o mundo, fazendo uma jornada mais leve na sua vida. Então o meu objetivo hoje é que as pessoas venham de coração aberto e que de verdade aprendam as ferramentas e que apliquem as ferramentas para conseguirem então ter uma melhor qualidade de vida.